Vou Deixar-te Sou soldado, vou lutar Mostrar minha pureza Àqueles que querem roubar A bandeira portuguesa Oh minha mãe Meu primo sim Vou-te deixar Vai-me deixar Ficarás só Ficaré só Até voltar Triste a chorar Pede-me querida Sim, pedirei Ao pai do céu Ao pai do céu Um bom regresso Um bom regresso Ao filho teu Ao filho meu Toma lá um beijo meu E não fiques a chorar O filho que Deus te deu Tão bem tu há de guardar Mãe sim Não fiques triste Fica em paz Que eu me vejo Vou para uma terra Que existe Que é portuguesa também Oh minha mãe Meu querido filho Vou-te deixar Vais-me deixar Ficarás só Ficarás só Até voltar Triste a chorar Pede-me querida Sim, pedirei Oh pai do céu Oh pai do céu Um bom regresso Um bom regresso Oh filho teu Oh filho meu Aquela terra sagrada Que há tanto é perseguida Quero salvar-lhe mais nada Nem que eu perca a minha vida Serei bravo Não desisto Lutarei a neve não Vamos dar ao terrorismo Que Angola é Portugal Oh minha mãe Meu querido filho Vou-te deixar Vais-me deixar Ficarás só Ficarás só Até voltar Triste a chorar Pede-me querida Sim, pedirei Oh pai do céu Oh pai do céu Um bom regresso Um bom regresso Ao filho teu Ao filho meu Oh minha mãe Meu querido filho Vou-te deixar Vou-te deixar Vais-me deixar Ficarás só Ficarás só Ficarás só Até voltar Triste a chorar Pede-me querida Sim, pedirei Oh pai do céu Oh pai do céu Um bom regresso Um bom regresso Um bom regresso Um bom regresso Ao filho teu Deix-me querida Um bom regresso Um bom regresso Um bom regresso O que é isso?